Eita, meu povo, olha só, hein, o Ítalo deu uma parada com sua turma pra comer um pouco E olha só o que aconteceu, hein, a Wandim tava até servindo a Daninha Botou até um pedaço de peixe pra Daninha, gente, será que ele pulou a folha novamente? Tá esquecendo da Camilinha pra voltar a ficar com a Daninha? Hum, é babado, viu? E olha só, o Ítalo acabou de revelar que a Camilinha vai se mudar da casa dele pra morar com a mãe E mostrou como tá a casa, e a Camilinha ficou emocionada junto com a mãe dela E disse se a casa era de rica Que tudo, hein? Confira o vídeo até o final e deixe seu comentário E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui no canal E deixe seu like Aí paramos pra abastecer Bora lá com o papai, bora? Tu quer ir de um carro o quê? Ela quer porque quer ir de um carro rosa Aí vamos tirar ela, botar ela em cima É carro de quem? É carro de quem esse carro? Da Barbie Não vai, é a Barbie Canta a musiquinha da Barbie Se você quer ir de um carro 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 Presta atenção Gente, que inglês É inglês? Hoje é dia de cachorrada Noite da safada Tá aprendendo muita coisa que não presta, viu? É, não pode não Muita coisinha que não presta, tá ouvindo? Hoje é dia de cachorrada Noite da safada Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Mostra aí, moço Teve a votação pra ir uns três na frente Aí eu perdi Tá errada já Foi um zero e um pra ver quem ia lá E ela perdeu E eu ainda fui lá Isso que dá Trocar sua mão é pro macho Quem concorda que da linha vai embaixo? Disseram que era pra nós vir pra cá Que tinha luz Que tinha tudo Só que alguma coisa aconteceu Quando nós chegamos E a gente só vem pra praia Assim Falta de organização Cala a boca Cala a boca Primeiro que ninguém nem lhe chamou Ninguém nem lhe chamou Ninguém lhe chamou E a gente Pronto, se você não tiver o preço Você vai pra casa Eu não tenho não Aí a gente vem aqui, ó A gente vem pra cá Ela bateu a luzinha Marroia curra linda Marzinhada não A gente só vem por um lugar à tarde Vamos ligar Vamos ligar tudo pra nós Olha isso aqui Não dá pra ver direito, mas Gente, eu quero ver É mar e rio Misturado com tudo Olha isso aqui É isso, ó Ó E se ligar A luz vai ser por aqui hoje Hoje o rolê vai ser aqui É Tá vindo um Se ligar Uma extensão e um holaforte Vai ligar o copo Cala a boca, mulher Já deu certo uma luz ali, ó Colocaram um carro ali Colocaram um carro ali Estamos aqui Vai acontecer Vai acontecer Já dá pra gravar um clipe Fica ali de frente Bia, cá, tudo Moça, um peixe Para de ser, chefe Com batatinha Quem trouxe, hein Quem mandou vim, hein Não sei Eu tenho o que Se mostrar, olha Se não mostrar, vai pra casa No escuro Não tenho Já disse, ok Vai rolar mesmo dessa luz Será que a luz vai rolar Vai A mãozinha A mãozinha A mãozinha Acho que é melhor botar aqui E as a luz Ei, moço Deixa de estar Deixa de estar Deixa ali Ai, gente Se nós pegar Cala a boca Se nós pegar uma mesa E botar entre os quatro bug E ligar os quatro bug Para a nossa mesa Que vai estar no centro Cala a boca Cala a mãozinha Mãozinha, mãozinha Ó, pode mandar Vamos sair dali Vamos raptar em outro Que não está no raptar É agora Todo mundo na expectativa Para aquela luz ligar A mãozinha, mãozinha E ae, e, 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 e Liga, 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 liga Liga, 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 liga Ae, e, ae, e, 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 e... E a lagosta aí A comida chegou Tem uma pequeninzinha Tem lagosta Tem peixe Porque isso aqui na minha terra É uma fartura Eu digo fartura E diz o quê? Tudo Farta Farta Vai chegar pra todo mundo Uma florzita Parou de minha florzita Obrigado Eu tento Chegou o arroz Quem pediu lagosta Sabe comer lá Não é assim não É assim É não Ali é a carne É Na parte de baixo Olha o que é Ela sabe meu filho Ela nunca comeu lagosta Não tô entendendo aquela A lagosta pedindo Ninguém comeu Riquíssima Não tem alergia não filha É rica né Eu que sou pobre Eu comi um pedacinho Eu tirei um pedacinho De camarão E já começou a cortar aqui E era só uma colherzinha de caldo Com um pedacinho na ponta Só não é mais que você Viu minha linda Não querida Que o carrego tá aqui ó Eita Deixa eu ficar calada Que as vezes o silêncio Mais Eeeeeee Não tem aula Não tem aula Não tem aula Não então se nós vai dormir Não tem hora Nós vivemos adulto Roleto na Bahiana É pode ser Tu vai Tu vai Tu vai Ó Ou Ah Sabe o que eu vou fazer Vou deixar eles na casa da Francisca E como é uma casa nova Eles já vão ficar lá Concorda Como é carinhosa Se tem 8 ou 10 Mas não tem não Não existe É o papai o que esse É papai o que ele Papai É o que papai o que Papai bolota E eu sou o que Papai Tu mudou o fofinho Era fofinho Papai fofinho Filha fofinha Papai bolota Me trocou Laura Me trocou Foi 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 Tu me trocou Laura Tu me trocou E é né Tá bom Eu vou trocar você Eu vou arrumar uma filha pra mim nova Eu vou arrumar uma filha nova pra mim Já vem Não aguento não Depois de muita peleja Depois de muita coisa colocada Depois de muito gasto nessa casa Finalmente eu vou conseguir entregar a casa da Camila Casa dela e da mãe dela né E aí a cara dela de felicidade Casa da mãe dela Olha que bonita Casa de maninha A sua casa Gente é o próximo lar da Camila Novo nosso lar O novo lar dela Miguel é pai É o que Pai Não é tudo não A casa de mãe E ela já vai conhecer agora o novo cantinho dela E depois vai buscar as roupas dela A casa de mãe Vai passar um tempo lá gente Ela me pediu esse tempo Mentirosa Mentirosa Gente não acredito nessa parte dela Entendeu que ela tá sendo mentirosa Ela vai ser Mina Não Ela disse a mim Eu preciso ter um tempo Gente é mentira Porque É mentira não é não Não é mentira o que o papai tá falando Não é mentira o que o papai tá falando Não é Não é mentira Eu sou eu dei Carregadinhos Carregadinhos Camila vai embora Camila vai embora Vai morar Vai morar com a mãe dela Com a mãe dela Eu fico debaixo do pneu Aí Agora Depois da casa da mãe da Camila Eu vou escolher a próxima casa Porque aí eu já dou a casa E o filho já vai junto com a casa O que Não Não Tu não quer ir não? Eu não Tu não quer ir embora não? Eu não Você não é um adulto Sem ela que não quer ir embora Imagina nós Oxi 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 o que? Gaiata 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 Gaiatinha Gaiatinha Deixa eu dizer uma coisa A vocês É o lado dela E o de vocês Quando fizer estresse De vocês nada Todas Hoje já vão vir pra cá Todas E sem previsão de volta Que eu vou viajar no sábado Eu vou não Vão não Nenhuma E outra Se a casa Se a casa estivesse Ok Arrumada Hoje Eu deixava vocês lá Mas ninguém Nem ia ir pra casa A casa é uma bagunça O banheiro é uma bagunça A casa Quarto é uma bagunça Essa casa é linda demais Né não? Sim Ai quer ficar Então se não dão valor A casa que tem Com as coisas que tem E é porque eu tô de mudança já Pra não ir pro maior Até minha casa ficar pronta Que essa casa já não fica pronta É Deus dizendo Melhora teu filho Pra não quebrar Tuas coisas novas Então já sei do recado Me diz que tu é feito Um versículo Foi? Melhora teu filho Não mulher Para aí Inventei não Já é Deus mandando recado Pra mim Não mulher Coloca teu filho no eixo Senão tu vai Tudo que tu comprasse Pra tua casa Tu vai ficar sem Eu sei menina E outra Minha casa era pra ficar pronta Em agosto Era no ámbito da bagunça deles Que eles quebram tudo Aí ia ficar pronta Em setembro Depois ia ficar pronta Em novembro Quando chegou agora Comprei um terreno Pra aumentar a casa A casa só fica pronta Daqui a 100 meses É Deus dizendo assim Seus filhos não estão prontos Pra morar nessa casa ainda Senão eles vão demolir E aí Se eu não conseguir ensinar A Francisca ensina É o que? Painha Painha Ela chamou de painha Painha Eu quero a casa da Camila Quer ficar na casa da Camila? Pronto Fica com ela Eu gostei Tu nem viu ainda Eu gostei Qual é a casa dela? Roxa Que roxa Pronto Deu a porra agora Uma chance Uma chance Uma chance Uma chance Nós arrumamos Deixamos um brinco Um brinco Tudo organizado Tudo Quarto Tudo Tudo Dá uma chancinha pra ele Dá uma chance Presta atenção Presta atenção Presta atenção Vamos lá Guarda roupa Guarda roupa Quarto E as roupas pra doar Tem que separar Roupa pra doar Mas continua um monte de sacola lá embaixo Modo em tuio Aquilo é a minha roupa Guarda a roupa É porque não tinha sacola Agora como chegou ontem Eu vou botar na sacola hoje Que sacola? De lixo Pra doar Aquela sacola grande Que não tem Pai, pai Não vai Chata, viu? Pai Pode ligar a câmera pra tu não, né? Não chata é essa, hein? Bem de encomenda, foi? Que? Feche o olho as duas aqui Tem cortina Tem tudo Minha gente na casa Tá um Não é tu não, eu Feche o olho Feche o olho Tu vai abrir a porta Não, mostra a senha, Ita Não vou mostrar não Tô me cagando Tô peidando Tô peidando Só uma luz aqui Mas não vou mostrar não Ele é podre Eita Aperta aí Esgoto Oi, Camila Tão fechando, Laura Você não vai dar mais minhas chinelas Pera, calma Calma, calma Euro, para, euro Bota elas duas aqui Com o e fechado Ita, tá nervosa Eu também Com o e fechado Eu quero teu efeito Pera, pera, pera Um, dois, três Pode olhar a casa nova de vocês Meu Deus Casa de Ricardo Meu Deus Dá um abraço nela, Camila Tá pronta, minha gente A casa dela tá pronta E esse foi mais um vídeo aqui no canal Se inscreva no antigo sininho Pra não perder nenhum vídeo E deixe seu like Que vai ter sido muchijos Você sabe se inscreva o sininho E aí E aí A CIDADE NO BRASIL